Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Shirley Thailani e estou aqui com mais um vídeo no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os filhotes que vocês já estão vendo que estão na gaiola já. Estou começando a mexer na semente ainda, não estão comendo mesmo. Acabei colocando eles junto com o outro que estava sozinho. Antes de começar o vídeo eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, gente. Também me segue lá no Instagram que eu vou estar deixando passando aqui na tela, tá? Bom, então vamos lá conhecer os novos moradores da criação. Bom pessoal, aqui estão as duas fofuras da criação. É um casal, tá? Eu estava um pouco sem espaço, mas eu acabei dando espaço para poder colocar, mas depois pretendo fazer mais gaiolas. É igual coração de mãe, sempre cabe mais um, mais um, mais dois, né? Enfim, esse veio de um amigo, tá? Eu não coloquei em quarentena, tá? Porque eu já sei como é a criação dele, então não precisei fazer quarentena. Mas o ideal é fazer quarentena, tá? O machinho dele tem uma anilha na patinha, tá? E agaporte não é necessário, né? Colocar anilha. A anilha serve mais para uma marcação, verificação da ave, né? Futuramente eu pretendo sim colocar em agaporte, né? Só vou poder colocar nos filhados, né? Porque coloca deles de novinho, por causa da patinha, né? Mas enfim, gente, o macho é esse que acabou de bater as asinhas, tá? Ele parece muito com o Lilo. Ele é cobalto, tá bom? Ele é o macho. A fêmea, essa mais escurinha, né? Ela é malva ou palina, gente. E ela é uma coisa muito linda. Ela parece um cinza, assim. Eu vou tentar aproximar mais a câmera, que é porque eles estão assustados, tá? Muito assustados. Porque lá, o meu amigo não ficava pegando, né? Aí, eles ficam numa parte isolada, assim, separado. Não vê muita gente, então... Eles ficam, assim, assustados. É normal. Então, eu vou estar tentando aproximar a câmera, tá? Eles já tiveram filhote recentemente. Então, eles estão em período de descanso, tá? E logo, logo, vai ter babies novos na criação também. Que eu vou estar colocando novinho pra eles, né? Não agora. Porque eles precisam descansar. Recuperar as energias que perderam. Mas vai vir filhote deles também, tá? E vou tentar mostrar isso agora pra vocês de perto, gente. Mais de perto, pessoal. Os dois. São muito lindos, gente. Ele parece muito com o liso. Ele também é cobalto, né? Ó. Cantando pra vocês. Que lindo, nenê! Aí também, gente, eu vou começar a pensar em um nome, tá? Colocar o nome nos dois também. Já não tenho. É... Que é assim. Quando eu pego, eu já... Já vou lá me fazendo nomes. E é isso que eu vou fazer. Vou colocar o nome também neles, tá? Porque eu gosto de estar falando pelo nome. E não pela mutação. Quer ver se tem mutação repetida? E confunde muito, tá? E olha os detalhes deles. São muito lindos. Deixa eu colocar o flash pra clarear mais. Pra vocês verem melhor a cor. Olha isso. Foi esse o vídeo, gente. Mostrando pra vocês aí os novos moradores da criação. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Tchau, gente.